Esse é o momento, esta oportunidade que você estava esperando, primeira troca de mostruário da Adelano em 4 anos. Olha só, primeira entrada somente para daqui a 60 dias, tudo em 10 pagamentos sem juros. Fantástico, você tem que aproveitar. A gente começa falando desse Home Tirt, olha o preço dele, era R$ 28.560, agora somente, gente, é para levar para casa, 10 parcelas de R$ 1.140, vou repetir, 10 parcelas de R$ 1.140. Tem também esse ambiente para cozinha, gente, ele é fantástico, o preço dele era R$ 35.500, agora é inacreditável, 10 parcelas de R$ 1.420. Vamos dar uma passadinha agora para a gente dar uma olhadinha nesse Home Office fantástico. Bom, agora a gente vai falar desse Home Office aqui da Adelano, você já sabe, uma das marcas mais conceituadas do mercado. Gente, olha o tamanho desse Home Office, toda a qualidade Adelano na sua casa. O preço dele era o seguinte, R$ 59.700, inacreditável, 10 parcelas de R$ 2.390. Eu vou repetir, tudo isso que você está vendo, somente em 10 parcelas de R$ 2.390. Como eu já disse, tudo em 10 vezes a entrega programada e a primeira entrada somente para daqui a 60 dias. Essa é Adelano, mais de 230 lojas em todo o Brasil. E nós estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas 1040, telefone 3227 2040. Primeira troca de mostruário em 4 anos aqui na Adelano, você tem que aproveitar. Corre para cá.